Durante muito tempo, meninos. Já é hora de enfrentá-los. Estamos apoiando o Sr. Chupadinhas. Então, enfrentem isso. Enfrentem, meninos. Mostrem quem é que manda. Nossos medos não podem nos controlar se nós não deixarmos. Ai, gente, não tem medo da senhora, Dona Crash na moita. A gente fez os deveres de casa. Desculpem. E a gente sabe que você não é o Chupadinhas. Porque a gente nunca faria isso com ele. Decole, Capitão Porcão. Você é apenas um videogame. Assim é que se fala, meninos. E quanto a vocês, seus patinhas metidos a malvados, os meus sobrinhos me adoram. Por isso, não são meus sobrinhos. Vocês estão se achando muito espertos. Bem, eu vou conseguir a sua moedinha da sorte com um outro feitiço rápido. Meus feitiços mágicos. Eles estão se virando contra mim. O meu pior temor está se realizando. Conseguimos, Chupadinhas. Vencemos. É, meninos. E de agora em diante, vamos enfrentar sempre os nossos temores. Não importando o quanto sejam assustadores. Era o que eu temeria que o senhor dissesse. É só brincadeira de patinhas. É só brincadeirinha.